Oi, turma! Bora aqui pra clássico, Corinthians e Santos. O problema que acontece aqui é, quando chove, mano, chove a minha antena aqui, fica meio ruim. Mas vamos lá, tá chovendo aqui, Paulo Alegre, tá chovendo aqui, foda. Agora voltou, meu irmão, qualquer coisa que saiu do ar, a gente bota no celular. Corinthians e Santos, cara, eu acho que se o Santos classificar, eu acho que se o Santos ganha onde ele classifica, aí ganha moral, hein, mano. Às vezes é melhor o Corinthians arrancar um empate aí, tudo, porque eu prefiro o time do interior classificado do que o Santos. Tá louco, o Santos, time grande, mano, classificado do jeito que o Santos classificar, ganha moral. E o Santos em outra fase é muito melhor de pegar o time do interior do que pegar o Santos, tá louco? O Santos é time grande, time forte pra caramba, não importa a fase, é o Santos, é sempre o Santos. Eu acho que vai dar um empate aí hoje na Vila Belmiro, um a um, o Corinthians e Santos. Se não der empate, eu tô achando que o Santos tá bem animado pra ganhar o jogo. E o Corinthians fora de casa, vamos ver, se o Corinthians fora de casa, só ganha de São Paulo, né, mano. Vamos ver lá, Corinthians e Santos, Santos e Corinthians na Vila Belmiro, lotada, viu? Todo o Corinthians aqui, rapaz, Yuri Alberto, abriu a porteira em Yuri Alberto, rapaz. Primeiro gol dele no ano, não é ou não? Aí a loira, olha, e não vou, e tá com a loira. Ih, rapaz, o Santos foi lá, pressionou, pressionou. Primeiro grande atalho, Renato Augusto, olha, é, Renato Augusto, a bola do Renato Augusto, rapaz. Do Queiroz, cruzou em Yuri Alberto. É, Renato Augusto, aí o Renato Augusto, rapaz, do céu, é diferente demais. O Santos tá melhor, acho que foi o primeiro ataque do Corinthians, e o goleiro falhou, eu acho. Ei, caralho, o Corinthians abre o placar, mano. Quem acha o tipo do Corinthians, eu acho o time forte, rapaz. Tem muito jogo ainda, mas tá aí, ó, o Corinthians abre o placar, com tarde, Renato Augusto, joga pra caralho. A bola do Renato Augusto, cara. Eu acho o Renato, que o Renato achou, o do Queiroz, que eu estava também comentando, até o fã. Ele achou na lateral do Queiroz, é um jogador. O Yuri Alberto abriu a porteira, aí, não é a loira, o problema não é a loira, o galera que tá zoando, que o problema dele é a loira. Já equilibrou, já. Aí, Yuri Alberto, 1x0, Corinthians. O Santos tava até, o Santos tava até melhor no jogo, o Yuri Alberto já tinha ido a ver na tarde. Vamos ver o VAR, vamos ver, a Edna Alves. Não tem nada de regular no gol. Ihhh, vai olhar no VAR. Vai olhar no VAR, rapaz. Vai conferir alguma coisa no VAR. Eu não achei nada. Vai olhar no VAR. Por que que o jogador do Santos tá reclamando, seus burros? Pode ser a favor do 6, ô burro. Ninguém mais foi atrás dela. Cara. De graça. Mas é burro pra caralho. Ela pode adular o gol. Ah, tá impedido aqui, ó. Ah, tá impedido aqui. É, não foi pra ele. Mas é o gol do Yuri Alberto. É o Yuri Alberto, né? Ah, tá. Ah. Ele impede a chegada do Lucas Pires pra chegar junto na marcação. Vai anular. É, eu não entendo nada, mano. Vou falar pra você. O Doutor tá discordando aqui. Eu quero saber do Marcelo. Também acho que foi um gol legal. Bom, bem. Vai anular o gol que vem. Deixa o gol. Deixa o gol. Anulou. Anulou o gol. Cara, eu não entendo nada desse negócio. Mesmo que tinha feito o jogo da jogada anterior, o Doutor disse que ele fez a bola. Eu não entendo nada. Juro por Deus que eu não entendo esse negócio de regra de impedimento, cara. Não entendo. A bola não foi pra ele. E o Yuri viu que a bola chegou no Duqueiroz e foi pra área e ele teve um contrão com... É, eu não entendo nada. Eu, na minha opinião, claro, na minha opinião... Também, na minha opinião, eu achei que não mudou em nada. Mas, bem. É. Ele vai no corpo do Carlos Santos. Pode ser isso. Pode ser isso. É, pode ser. Pode ser. Bem, o gol anulado, eu não entendo nada. É, mas o Santos tá marcando, hein, mano. O Santos agora tá marcando. O Corinthians fez outro gol aqui. O Juiz anulou, ó. Vamos ver aqui. Sei não, hein, mano. O Corinthians fez outro gol. O Santos tá marcando, cara. O Corinthians fez outro gol com o Yuri Alberto. Ih, o Santos vai ver 31 minutos aí. Vamos ver. Mais um gol aqui, anulado. Mais um gol anulado do Corinthians. O Corinthians nada vai chiar, hein. O Corinthians nada vai chiar. Rapaz do céu. Vamos ver aqui agora. O Santos... Vai olhando a linha. O Corinthians fez outro gol aqui, ó. É, o Yuri Alberto não tá, não, que fez o gol. E o goleirão do Santos falhou de novo, João Paulo. Vai dar o gol agora. Quer apostar? Já vai dar o gol agora? Agora vai dar o gol? Aí não tá impedido, não, mano. Não tá impedido, não, mano. Não tá. Não tá impedido. Não tá impedido, não. Vai dar o gol. Vai valer o gol, rapaz. Ô, mas o Santos também, ó. Acorda, papida. Acorda, tá louco. O Santos começou bem, depois do Corinthians. Melhorou agora. 31 minutos, o Corinthians... Aí, quer ver? Vai ser gol agora. Agora vai dar o gol. Olha lá, o Maicon, o goleiro falhando. O João Paulo falhou de novo no gol, eu achei. Falhou nos dois gols, eu acho. Quer ver? Vai dar o gol. Vai dar o gol. É um gol que demora, né? Eu acho que vai ser 39 minutos aqui hoje. O vídeo aqui hoje vai ser 39 minutos. Porque o VAR demora uma década. VAR demora um ano. Pra eu não edito porra nenhuma. O jeito que eu gravo é o solto. Então, fica bem. O gol foi legal, cara. Quando ele cabecei, ele já está avançado. Mas não é nesse momento. É, na hora da bola. Que bosta que é o VAR. Tá louco. Meu amor de Deus. Tá louco. Depois já acabou a outra amizade. Tá louco. Vai dar o gol. O Yuri Albergue vai dar o gol. Vai dar o gol, Yuri Albergue. Vai dar o gol pra você. Pra mim, o gol é legal. Agora, ela não se achustada. Tá louco. Deu o gol. Gol no Corinthians. Deu o gol. Eu sabia. Foi o gol. Mas o Santos também, Santos. Tomaram um gol. O juiz anulou. O Marco Leonardo tomou o cartão. De bobeira. Mas não vai jogar o último jogo. É agora. Em vez de acordar, ele toma outro gol. Do Yuri Albergue. Presta atenção no jogo, cara. Ah, tá louco. Ó. Aí, ó. Gol do Yuri Albergue e o goleirão. Sei não, hein, João Paulo. Sei não, hein. Tá, no jogo. Aí, 1x0, Corinthians. Corinthians melhorou na partida. O Santos foi melhor no primeiro 15 minutos. Depois o Corinthians já igualou. E agora o Corinthians tá até melhor. O Corinthians melhorou no jogo. E o Yuri Albergue agora abriu a porteira. Rapaz, agora vai se lanchar pra fazer gol. Fica vendo. Vai começar a fazer gol agora. Dá pro Santos empatar até virar. O time do Corinthians é melhor que o Santos. Mas o Santos não acorda, cara. Empatou aqui, ó. No final do jogo. E eu não sei, não. Cássio, Cássio, Cássio. O bom, boa jogada do Santos. Começou lá no... Lá, lá na defesa, ó. Tabelinha do lateral esquerdo. Ó, o lateral esquerdo foi muito bem, cara. Ó, o Corinthians tá melhor no jogo, viu. Aí o Marco Leonardo tocou aqui pro menino, ó. Lucas Barbosa, que acho que é o nome dele. Deixa eu ver se a bola esfriou. Mano, eu achei que o Cássio malhou, rapaz. Ó, é 1x1, mano. O São Paulo é bom. Porque se o Santos não ganha hoje, vai depender do São Paulo na última rodada. Ah, a bola esfriou. A bola esfriou, daí... Aí... Enganou o Cássio. 1x1. O jogo tá legal na vila. O Santos, o Corinthians, eu acho. O Santos jogou melhor nos 15 primeiros minutos. O Corinthians equilibrou e começou a jogar melhor. Ele tava até melhor até agora. E agora o Santos empata na hora certa, mano. Pra virar o primeiro tempo, empatando e a vila agora, mas... Mas o jogo tá legal. O jogo tá legal. Ó, o Corinthians de novo no ataque, ó. O jogo tá legal. Promete, segura o tempo. Vai acabar o primeiro tempo. Ó, o Santos derrubou a bola aqui. O jogo tá legal. O Santos e o Corinthians é sempre um grande jogo, mano. Gol, cara. Gol do Corinthians aqui, rapaz. Tá louco. Eu tava mexendo no negócio aqui, rapaz. Porra. É, o time do Corinthians começou melhor no segundo tempo. 20 minutos já, ó. 20 minutos. A bola sobrou. É, gol. Golaço. Golaço do Corinthians aqui, rapaz. É, o Santos. Golaço do Corinthians. Artilheiro do Campeonato Paulista, né, mano? Artilheiro. Renato Augusto bate muito bem escanteio, né, mano? Caralho, rapaz. Tá louco. Eu tava fazendo um negócio aqui, cara. Tava fazendo um negócio aqui, eu ia apertar pro escanteio do Corinthians. Aí eu não... Eu não sei porque que é o mesmo. Fico bravo comigo mesmo, cara. Puta, tanta coisa que fazia. Tava me entendendo, não? Tava me entendendo? Tava louco. Outro destaque. O Yuri Alberto foi o cara que merece a gente destacar. Por quê? O Yuri Alberto tá jogando bem hoje, viu, mano? Melhor jogo do Yuri Alberto. O Yuri Alberto que deu lance. Ele quase fez o gol. Ele já fez uma jogada de corpo com o jogador do Santos. Aí ele sofreu. Aí teve o escanteio no gol. No escanteio, o Roger Guedes faz. 2x1, Santos. 22... Olha o Santos. 22 minutos. Santos. Corinthians 2x1. Corinthians voltou melhor no segundo tempo, mano. O Santos teve o possível peito. Tipo, mas esse jogo vai ser polêmico, né? Teve os dois gols. Teve os gols do Corinthians. Um foi anulado. O outro foi dado. E teve agora... Parece que é possível que o Santos... Olha o Santos no ataque, ó. Olha o Santos. Ah, bateu longe. Vai tá aí. 2x1, Corinthians. Dá a Corinthians agora. 36 minutos do segundo tempo. O Corinthians teve chance pra fazer o terceiro aqui. Só dá a Corinthians no jogo, o Santos. Quem diria, né, mano? O Corinthians, no ano passado, só ganhou do Santos, dos clássicos. Esse ano não perdeu o clássico. Ganhou do São Paulo, ganhou do Santos. Empatou pro Palmeiras jogando um jogão de bola. E aí, o Santos, ao contrário, tá perdendo... Perdeu dois clássicos já e tá perdendo o terceiro. E o Corinthians tá melhor. 36 minutos do segundo tempo. Vamos ver o Santos aqui, ó. O tipo do Corinthians é melhor que o do Santos. Perdeu a bola de novo. Se o Santos fobear aí, o Corinthians vai fazer o terceiro. Quer ver, ó? Quer ver? Entrou Marco, entrou Paulinho. O tipo do Corinthians é forte, cara. Ó o Paulinho, quer ver, ó? E cabelo? É. O tipo do Corinthians é forte, cara. Entrou Marco, Paulinho, entrou o tal de Giovani. Esse Giovani é um moleque da base. O Corinthians agora... Eu não sei não. O Corinthians agora tá começando a ter reserva. O Maico, o Paulinho... E o Corinthians, se possível, o São Paulo e o Corinthians no centro-final. Decisão na arena. Foda-se. 37 minutos, o Corinthians tá comandando o jogo, mano. O Santos pode empatar? Pode. Juliano saiu machucado. Mas tá difícil pro Santos. Pênalti pro Santos aqui, turma. Pênalti... Deixa eu ver, pera aí. Foi pênalti. Foi falta, foi. Que o Mendonça chegou primeiro que o Maico. Vamos ver. Vamos ver aqui, ó. 43 minutos. 43 minutos, cara. Ah, tocou errado. Foi pênalti. Pênalti. Tá certo o pênalti pro Santos. 43 minutos. O Corinthians tava bem no jogo, rapaz. Vamos ver, tem o Cássio no gol, né? Cássio é Cássio. Mas... O jogo tá controlado pro Corinthians mesmo. Jogo controlado pro Corinthians, rapaz. E aí, o Speed, né? Quem vai bater é o Marco Leonardo, nobre. Imagina se o Cássio pega. Eu vou falar com você aí, cabrudo. Que eu vou falar com você. É que o Marco Leonardo é bom pegador de pênalti, né? Tá dando eco aí, mano? Parece que tá dando eco. Vamos ver. Vai fazer. Faz pra empatar, pra ficar legal. Vai. Faz pra fazer. Pra empatar, pra ficar legal. Vai, Marco Leonardo. Moleque é bom, hein? Moleque é bom. O problema é ter o Cássio no gol. O Cássio é gigante demais, rapaz. Aí vai fazer. Vai errar, não. Quer ver? Não vai errar, não. Não vai errar, não. 44 minutos. O Corinthians tá mandando no jogo. Vai errar, não. Quer ver? Marco Leonardo bateu, cobrou, gol. Gol. Empatou o jogo, 2x2. O jogo tá legal, cara. O Corinthians tá melhor na partida. E o Santos empata no final do jogo. E o Santos deixando de classificar ainda. Vai depender do São Paulo. O Santos vai depender do São Paulo. É jogão. E o bobeira do Corinthians. O Corinthians tava bem no jogo. E o Santos empata de novo. O Clássico. Na Vila, meu Miro. Doi. Ai, ó. Amigo, meu Santista. Tá mandando. O Santos é maior que tudo. Vou, Wellington. Olha lá. O Edson, meu parceiro. Tá mandando. Ha, 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 ha. Tá, olha demais. O Edson, meu parceiro. Olha lá. Deixa aí pras quartas. Vocês vão ver. Cinco minutos já cresce. Meu Santista é foda. Mas e agora o Santos. O Santos pode virar o jogo. O Santos tem uma falta perigosa aqui. Falta dois minutos pra acabar o jogo. O Santos. O Corinthians tava mandando no jogo. No segundo tempo o Corinthians jogou bem melhor. Tava mandando no jogo. Numa bobeira. Tomou um empate. Agora pode fazer um gol. O Santos aqui. Olha o terceiro. O Cassio catou. O Cassio catou. Ele devia ter cruzado a bola, cara. Bateu direto. Bateu direto. Devia ter cruzado. Eu acho que nem o Cassio catou a bola. Foi na trava. Mas o juiz eu escantei. Acho que o Cassio nem tinha que relou na bola. É, não relou. A bola foi tiro de metro. Vai acabar o jogo. Foi um jogo legal na Vila. O Clássico. O Clássico é sempre legal, né, mano? Quando o São Paulo tá jogando. Ó, agora tem falta pro Corinthians, ó. Agora tem falta pro Corinthians agora. E os caras vão jogar na raia a bola. Fica vendo. Ultimulante do jogo, deve ser, turma. Falta pro Corinthians agora. Ultimulante do jogo. Olha o Gerguete na bola. Teve a falta pro Santos. Santos no frente. Agora é pro Corinthians, ó. Fica vendo. Ultimulante. João Paulo catou. Vai acabar o jogo. Acabar, vai acabar. Acabou. Ó, o Santos tá no ataque, ó. Aí cruzou da O. Olha, rapaz. Olha. Olha. Quase. Acabou. 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 Dois a dois. Corinthians e Santos. Cinco igual na Mila. Acabou. O Santos vai precisar de uma vitória de São Paulo pra classificar, se eu não me engano. O Santos ganhar o jogo dele, ele vai precisar de uma vitória de São Paulo contra o Botafogo de Ribeirão, que tá no mesmo grupo do Santos. A Edda Górdia, depois do Tempogo, ela terminou. Tá aí, clássico. Bom jogo. Achei que o Corinthians foi melhor no clássico, nos 90 minutos, mais tempo dos 90 minutos. Crack do jogo, o Yuri Alberto jogou bem mesmo. Foi legal. O Corinthians tava mandando no jogo, cara. Aí o Santos achou um pênalti no final aí. Dois a dois. Tá certo? Jogando de bola na Mila Belmira. O Corinthians, um clássico polêmico, né? Cheio de lance polêmico. Empate. Dois a dois. Corinthians e Santos. Deixe seu comentário aí, o que você achou desses lances polêmicos aí. Esse negócio de impedimento. Nossa, deixa seu comentário aí. Valeu. É nóis.